Você já foi chamado de louco? Já. E você se considera louco? Não, porque... Essa é a pergunta que eu ia fazer também. Porque no começo era tratado como louco. Até, mas por que era tratado como louco? Porque normalmente eu pegava as pessoas e jogava... Tem um trem passando aqui, eu venho com um trem, né, pá. Aí quando eu encontro uma pessoa, eu jogo ela dentro de um vagão, pronto. Mas ela não viu o trem todo, só viu o vagão ali e achou aquilo muito louco, porque é que não faz sentido dentro aqui, só aquele vagão, né? Porque é que aquilo tá andando e porque é que aquilo tem aquele significado. Então, daí, velho... Então é dessa parte que aí a galera sempre chamava de louco, né? E normalmente os caras quando tem, veem de repente se ameaçado a sua forma de ver o mundo ou a sua organização, ou você coloca em xeque... Quando a pessoa é confrontada, né, aquela realidade é confrontada. É isso, aí ele vai, pra te tirar a força, né, ou pra que as pessoas te olhem de outra forma, vai dizer que você é louco. Não, 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 presta atenção nesse cara não, esse cara é louco. É. Então essa é uma forma de... Mas será que é um problema realmente se você ser chamado de louco? Você ser louco, será? Mas louco todos nós somos, porque vivemos dentro de um manicômio, isso é um manicômio onde nós estamos vivendo. Isso é verdade. Eu não vejo esse mundo como outra coisa, a não ser um manicômio. Isso é um grande manicômio, e tá todo mundo doido, velho. Então a gente, principalmente, vê na política... Tá todo mundo louco, né? Todo mundo. Então, quer dizer, não tem essa coisa do que... Não, eu sou santo, pá, porra, o cara raciocina... Tá raciocinando dentro da viagem dele, do planeta dele, cada um tem seu planeta. Então, quer dizer, eu tenho o meu... Então o meu, o que que eu fiz? Eu tive que me isolar, velho. Eu me isolo porque, de repente, exatamente pra evitar esses confrontos bobos. Conflito, né? Que não tem nenhuma produção de conhecimento de nada, de raciocinio. Aí fica essa viagem. Então, quer dizer, a gente fica nessa viagem, isso é complicado, porque estressa aí você... Pô, daqui a pouco você tá estressado. Pô, não precisava disso, nem tá nessa discussão lá. Pô, daqui a pouco você tá estressado.